E aí pessoal beleza com mais um vídeo nesse vídeo aqui pessoal eu vou fazer um tutorial para vocês aí né que tá tendo problema aí né com o aplicativo fechando de repente aplicativo aí em segundo plano é fazendo download ou então ouvindo música por muito tempo né e de repente o aplicativo fecha e você não sabe o que aconteceu né fica fechando toda hora né onde fica em segundo plano então esse tutorial aqui vai ser para resolver esse problema ok aí no seu xiaomi redmi note 4 no nosso media tech ou então em outro aparelho né que usa rom 1000 e 1008 né é então vamos para o tutorial é lembrando aí né e essa rua que eu estou usando aqui no momento é a rom 1000 e pro ok então quando vocês aí né vai fazer download aí né de arquivo grande vocês perceberam né que quando vocês vão olhar né aqui no aplicativo som você já encontra o aplicativo livre igual essa tela que está aparecendo aí né fica ali e você não encontra o aplicativo né ele fechou sozinho onde está no segundo plano então vamos resolver esse problema aqui né no aparelho que está apresentando isso então primeiro pessoal vamos aqui né entrar na configuração do smartphone ok e agora pessoal vamos descer aqui ó e vocês vão procurar bateria e desempenho e aqui pessoal vocês vão nessa opção aqui ó gerenciar o uso da bateria por apps ok e aqui vocês vão escolher apps você clica nessa opção escolher apps e aqui pessoal vocês vão aqui né escolher o aplicativo que vocês usa né por muito tempo aí né aí vocês vão clicar nele e vão escolher essa opção de cima nenhuma restrição ok vocês marca essa primeira opção aí né aí amigo e não vai restringir os seus aplicativos em segundo plano ok aí se você tiver mais aplicativo aí né vocês vão aí escolher nele né eu tenho aqui um sebrau né eu vou escolher também deixa eu ver o que mais aplicativo aqui ó aplicativo de torrent também o fluido aí vocês escolhem os aplicativos que vocês querem né esses aplicativos aqui esses três aplicativos que estão no primeiro né esses são os aplicativos que estão personalizados ou seja eles não podem ser restringidos pela MIUI a MIUI não vai fechar esses aplicativos quando estiver rodando em segundo plano ok então ele pode rodar aí por muito tempo e nunca vai ser interrompido pela MIUI e ele nunca vai ser fechado se você tiver mais aplicativo aí né vocês vão clicar nele e vão fazer a mesma coisa vão marcar a primeira opção e vocês querem marcando mais só ir marcando é só clicando aí na primeira opção e ele já vai aí né pro topo aí né todos esses aplicativos aí que estão aí em primeiro eles são os aplicativos personalizados e eles não vão ser interrompidos pela MIUI então eles podem rodar perfeitamente aí em segundo plano se você tiver aplicativo de música ou aplicativo de rádio né vocês podem também adicionando esses aplicativos todos os aplicativos que você querer você pode aí né tá adicionando ok é então tem outra opção também né que vocês podem fazer vocês podem bloquear o aplicativo ó clicar nessa opção aqui ó bloquear ó pode fazer isso também né bloquear aí esses três aplicativos aqui que eu escolhi estão bloqueados mesmo que você for limpar aí né eles continuam bloqueados eles não fecham de maneira nenhuma então a partir de agora você não vai ter nenhum tipo de problema aí para vocês verem né eu limpei o aplicativo aqui e esse continuo aberto e esse continuo aberto aí vocês podem fazer isso né aí os aplicativos ele nunca vai fechar a MIUI nunca irá fechar esse aplicativo que estiver rodando em segundo plano então irá rodar perfeitamente sem nenhum tipo de problema e aí para vocês verem né os aplicativos não fecham e se vocês for fazer download né de arquivo grande segundo plano ele vai ficar aí rodando de boa então pessoal esse aqui foi o tutorial de resolver problemas aí né nas ROMs 1000 e 8 ou então 1000 e 9 no Xiaomi Redmi Note 4 1000 e se você gostou desse vídeo inscreva-se no canal dê seu like comente e também compartilhe esse vídeo e se puder também favorita esse vídeo valeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.